E ae galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Dianzix e hoje galera eu estou trazendo para vocês uma gameplay de Cyberhunt Cyberhunt de PUBG Mobile galera Então galera, antes do vídeo começar por favor se inscreva no canal e ative o sininho das notificações e deixe seu like Assim você nunca mais perde mais nenhum vídeo novo que eu postar aqui no canal, beleza? Então galera, feito isso vamos começar o vídeo Poxa, eu estou caindo aqui no final do mato Perto de tu ó É, tu estava lá perto, não está muito longe não Acho que é turmete Tá Deixa eu colocar aqui embaixo O que é que desce o bug? Acho que é mais do ping né ou não Não, deve ser o Dianzix que eu estou usando E é? É É Porque estava ali os vídeos, aí do nada dela travado Travado os hormônios É o jogo que está rodando bom aqui, rodando essa interface, estou gravando É É Mas fica dando as pingas Hum Ok E aí E aí O Vigidashi não acha que é liberado ou isso Sessenta Não, 120 FPS Uhum Eita porra, um cara ali Tem o cara aqui A gente vai achar Não tem um cara de achar Ah, mesmo? Acho que é ele que o cara andou e ficou agachado no bordo ali Ah, mesmo? Acho que é ele que o cara andou e ficou agachado no bordo ali Ah O cara tem uma armada aqui, ali Só sabe que não tem amigo dele aqui Eu estava com o de pistola ainda, que eu acho Uhum Era bom se tivesse aquele negócio de trocar de arma Sozinho, tá ligado? Automaticamente assim, a pessoa só apertar um botão assim, trocar lá Já estou com a minha armada preferida aqui, já Aquela Aquela arma lá, ou Sabe aquela arma lá que eu falei a tu Que tem no mapa a vista, ó Uhum Só tem uma opção de Ativar a primeira e terceira da pessoa? Não Ativei, já está ativado já Já está ativado já aqui no meu A gente não encerra aqui, ó Tem outra E a gasolina, que esforça aqui Hoje eu estava fazendo o teste, né? E naquele dia que eu não explodia não, né? É Eu fiz o teste esse dia Eu estava te vendo e me matei E tu morreu? Morri Esse mapa eu acho melhor jogar que o outro Eu também Só que as vezes ele cai muito Nublado Nublado? Eu vou aumentar o volume aqui Senão os caras vão... Eita porra Vai fazer brigada a reiniciar a porra de novo Ou não Só que os caras estão escutando eu Quem? Reiniciar de novo Só porque eu reiniciei, Charlinho Porque eu acho que não estava gravando o áudio do jogo Sim Só estava gravando a nossa voz, tá ligado? Uhum Um 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 Tá bom agora? Tá Ta liso, Luiz, meu celular O problema é que o gráfico fica feio O negócio é esse ficar na farida agora? Esse negócio feio Sabe formar peça? Não A gente não ative nem aquela opção de trocar de mira. É lá em mira. Lá em mira, é. É que nem lá no cyberhunter. Acho que eu vou jogar a coisa normal mesmo. A coisa normal na coisa. Vou pegar esse compensador aqui. É só fazer o problema para dar as prenações. É ruim que não dá dano. O cara veio aqui morrer de sopa para mim. Pega esse grip aqui é melhor. Acho que eu estou indo para a sexta. O cara veio no número 4. O cara veio no número 4? Sim. Esse não é esse aí. Não sei. O que vai acontecer? 24. 54. O prêmio estou seguindo aqui. Isso é quase que eu estou fazendo minha agora. Descer do carro. Se a pessoa desce e morre, né? É. Mas a pessoa não morre não. Exatamente. Mas também leva dano. Mas a pessoa tem que descer e dar, descer e esquivá-la já. Deixe andar naquela escambalhota. Vou lutear, né? É. Vou lutear aqui nessa casa. Eu tenho suprimentos. E você também aparece esse negócio? O que? Verde, assim. Aparece. O que é isso, hein? Não sei. O que é? Vou apagar essa gasolina aqui. Se nós escurrar eles para cá, nós arrumar adianta os caras. Uhum. Não sei se é super boa para perto. Acho que não é muito boa não, né? Aonde? Sim. Ela dá pouco dano. Eu acho que vou procurar. Deixa eu achar uma arma aí que eu falo, viu? Uhum. Outra arma ali. Batei carro. Vou pegar o carro aqui. Vou pegar o carro aqui. O botão está saindo. O botão tem o botão desse. O botão está caindo. Tava com uma. Deixa eu dirigir. Uma vez. Não tenho que dirigir muito não. Esse carro a mais também tem que dirigir. Vem para ela, mano. Vai pra vila ali. Vi, vai! Vem pra lá. Vamos lá! Vai, o mousquinha. Tá, tocando? porque isso não é tão certo ah porra 4 metros atrás eu volto A mensagem que o tira tu colocou não conseguiu pular Ah pulei? tu colocou esse negócio de pular assim masu quadro eu votei mais quase mas você matou alguma vez? Gotei e eu não gostei não Eu tava apertando ele pra pular também Oh, tem um monte de coisa de gás ali mesmo aqui Tem um monte de gás ali mesmo Tem mais também Tem muito 3 aqui só Acho que tem um frear aqui perto Tem cara aqui? Tem? Ou até o espaço, não sei Fernanda, eu não tô perto não É do colado? Aqui ó Tem outro Tem outro Tem outro Vou tentar tirar Tem dois, tem outro Vou pegar aquele vinho Tem outro Eu peguei com a arma Hã? Esse cara lá pra ele Ó, esse cara tem cada coisa Tem um SKS ali Tem um SKS ali Eu preciso jogar umas coisas fora Não Você tá jogando com a arma do 762? Sim A qual? Eu não tenho a... A C47 Enchece? AK AKM AKM Eita, tem que tirar ali Charmin Número 4 Onde é que eu não? Tem um SKS ali Número 4 Número 4 Streetro Número 4 Marque a localidade Eu vou pegar só essas coisas Pra ver Bora com essa cara Bora Será que essa planta que parece mais ser... Põe que dois aí, capa dois Ah, tem capa, ó Ah, capa um Vai pegar nosso carro ali Oi? Tu usa qual apoio? Gastical Gastical Ah, aqui tem uma diminuição, doido Vou jogar essa galera fora Acho que eu vou jogar essa gatilina fora Tem dois aí Lá não sabia montar a banca de marcar as coisas agora, depois você não perde mais tempo, não No item, a minha já tem um negócio pra apertar a marcar, tá ligado? Tá ligado? Bora lá, pegar o carro, pra nós desvazar Tem 40 vezes ainda Agora na saiba na tua cara, é maluco, doido Os cara sai de carro assim, ruxando nos caras Vê quanta pessoa, na partida assim, os caras ruxando a pessoa doido Entendi E aqui eu acho que é mais fácil pra você matar os caras Quer dirigir uma vez? Não, pra dirigir uma coisa lá, não tá muito Tá dirigindo Tá dirigindo Vamos pra onde? Marcar aí no local Nós passamos por lá, tá ligado? Quer pegar as drogas? Bora pegar as drogas Bora pegar as drogas Seu número pode estar lá, sai Você vai mandar as drogas, tá? Não, não, não Tá lá no... Briga Venta Direção... Macacão Assim? Ah, ali, tô vendo Direção número 2 Direção número 2 Essa pessoa não está coisada, aparelho Não posso coisar muito Eu vou parar aqui mesmo Caralho, parece Esse rapaz pega isso aí, esse grilho Vai pegar a droga? Sério? Vou pegar a droga? Vou E trampar a droga? Não quer não Seu carro além que tem gasolina? what? Pera aqui Pera aí Batei um aqui Pera esse cara né É Vamos deixar aqui na frente Tem que ser acertado Pera aí Mas agora parece que não da para colocar com o passador não né Ah não Pegou com o passador de lá Peguei Beleza Tudo bem, ah não tá aqui dois ó Confia não Ah não Dois Bora pegar o carro e o valor vazado Pera aí Pera aí quantas skills Fiz uma Vou deixar tu fazer umas skills aí Não pode fazer Tem uma liçoca da porra véi Não Lindo, dá para andar uma bucada ainda Dá para andar um pouquinho 氏 Tem que olhar para andar de lugar O que é que vai dar? Aqui Não conheço coisa nada de né Não. Não, pois não, até a tira nada. 1x4 foi? 2x4. Só que o meu jogo tá dando um lag dele Onde é que tá esse cara, hein? Acho que ele matou O cara entrou ali na casa É um cara aqui, peraí É atuído, por favor Fui O cara atirou, foi tu? Foi eu Vou conectar a arma aqui Ah, tem até a drofa ali em chave Vamos lá pegar Tá bom Não O maluco vai furar o pneu não, maluco Só não manda o pneu Não Tem que mexer ou não? O que vem? Não Vamos lá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Olha, estou bem. Será que está certo lá? Não está, não. Não dá já, eu acho. Se não for por gás, não é morre, né? É. Está forte, eu acho. Desceu, né? Já pulou. Eu quero fazer o que aí, Dani? Não vai descer, não. Não vai descer, não. Não é bom pegar ele. É o cara ali. O que aconteceu nesse cara? É? O que aconteceu nesse cara? Eu não acertei nenhum. Olha, tem coisa. Tem que estar aqui, tu quer? Eu gostei. Achei? Bota esse escode aí. Essa porra, estou ruim, viu? Ele me derrubou. Caiu. Caiu? Duplo. Volta o fraco, mano. Minha minha, está trazendo. Meu irmão, passei fora agora. Vou pegar o carro. Tem esse carro aí? Vou pegar esse aqui. Tem um carro aí, é? Tem. Mas a gasolina disse aqui, está acabando já. Eu acho que não dá para chegar lá, não. Tu viu? Não dá para chegar lá, não? Eu acho que dá, eu acho que dá, dá. Dá para chegar, eu acho que dá. Dá para chegar, eu acho que dá. Ah, tem gasolina aqui. Tem uma escada aí em cima. Olha, chega. Dá para ver o rastro, velho. Da hora. A coisinha desceu, velho. Não é para descer, não. Doido. Nossa, tem outro cara. Tem cara aí, choque. A coisinha desceu, velho. Não é para descer não, doido. Nossa, tem outro cara. Não é para descer não. Vou tocar ela aqui. Matar ele. Não é para descer não. 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 Então agora eu vou dar... Ih, dá uma doidada, eu vou dar uma doidada Já está a munição Já está a munição Ela está a munição Já está a munição Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like e até a próxima!